Estamos aqui com o Vicente da equipe Raja Muay Thai, representando a equipe da terceira edição Thaione. E aí Vicente, fala pra nós como é que está o expectativo para lutar nesse grande evento. A expectativa é boa, né? Eu vim treinando aí já faz dois meses, treinando direto. Ia treinar, ia lutar aí no 085, infelizmente não houve. E aproveitei essa deixa aí, tive essa oportunidade, ganhei essa oportunidade, né? Que eu agradeço muito a organização do evento. E vim de lesão, mas estou recuperado. E estamos aí pra levar esse troféu pra casa, né? Fala pra nós como é que foi a preparação do professor Saulo, do professor Arona. Cara, esses homens são um monstro, são um monstro. Só falta matar gente. Mas é isso mesmo, eu gosto, eu tô aqui porque gosto. Eu não tô aqui por interesse nenhum, a não ser pra brincar, pra me divertir. Porque é isso aqui que eu gosto de fazer. Aproveitando algum agradecimento especial, patrocinador, agradecimento do dia a dia. e todos os companheiros de equipe aí que te puxaram o carro pra truco. Pronto. Academia Força e Movimento, meu maior patrocinador, né? Inclusive o dono é o meu professor, Saulo Fernandes. Agradecer a família também por estar presente, os amigos que estão aqui, né? Prazer esse ano. Bom, bom, não pôde estar aqui, ela pediu pra eu falar se eu fosse dar uma entrevista. Ó, tchauzinho, bom, bom. Tchauzinho, Diniz. Treinei, viu? Vicente, muito obrigado e uma ótima luta aí. E mais uma luta na TV Thai. É, sim, hein? Vai dar certo. Show? Obrigado, tchau. Vamos que vamos. Eu que agradeço.